Aqui, ó, Gabriel, sacanagem, ó. Ela achou que eu tô tirando foto, mas tá filmando também, tá vendo? É fácil? Agora tem que ficar mexendo lá na frente. Se você não mexer lá na frente... Se sua mãe vai ficar difícil, porque ela tá muito perto. Vamos mais pra trás. Aí, agora deu. Pronto, vamos ver? Daqui a pouco. Vou pegar todo mundo, não pega todo mundo. Aí! Pegou! Pegou isso! Daqui a pouco! Daqui a pouco! Daqui a pouco! Daqui a pouco! Daqui a pouco!